Não acredito, é o cachorro do Márcio Flávio? Regina Lúcia, você já me farejou aqui? Moça, cuidado que não foi vacinada não, hein? Vacinada? Vacinada eu só encontrei ex-marido. Ex-marido, disseste muito bem, ex-marido. Tá legal? Nosso casamento morreu já há dois anos e nada de você desencarnar. Larga do meu pés, mulher. Eu pegar no seu pé? Né? Te encontrar aqui foi mera coincidência. Coincidência? Coincidência? Semana passada eu pedi uma pizza e quem era a entregadora? Você, Regina Lúcia. Estava passando o biquínio pra completar a pequeneza pensão que você me dá. Pequeneza? Pois saiba você que a pensão que eu te dou é do tamanho de um doberman e você ainda vive mordendo meu bolso. Mas eu vou resolver isso. Ô, mocinha, vem cá, por favor. Traz uma focinheira aí pra eu colocar aqui na minha ex-mulher até porque ela vem mordida. Cospe no prato. Cospe. Enquanto isso, eu e sua filha levamos uma vida de cachorro vira-lata. Mas você, você tá bem de vida, né? Esse cachorrinho aí, eu acho até que tem pedigree. É da Magrela? Não, não é da Magrela, não. O Leleca é nosso. Como é? Leleco? Virou pai de cachorro? Vai ver que aquela Magrela chama ele de filhinho. Vou chamar a minha filha pobre pra conhecer o irmãozinho rico dela. Moça, leva aqui o Leleco pra tosa, vai. Leva aí, vai. Como é que é? Toça? Na minha época, você só tosava o orçamento da nossa casa e a mesa da nossa filha. Agora, virou amiguinho de animalzinho. Você, na minha época, o Pepezinho aqui, tadinho, sofria tanto. Ô, Pepe, coitado do Pepe. Tá penando, né, filhinho? É, lógico, não foi esperto. Não deu o pulo do gado que eu dei. Vai, Pepe, foge, foge, corre pra casa da vizinha, dá peno. Deixa de fingimento. Deixa de fingimento que você traumatizou o Pepe, tá? Que quando você sai de casa, tadinho, levei até pro na lista. Eu sei, fui eu que paguei. Você me obrigou a pagar na lista, igual que você me obrigou a comprar aquele leite de soja e aquela sardinha orgânica. Caríssimo. Mexaria caríssimo. São essas comprinhas aí que você tá fazendo peleleco. Mexaria, tudo baratinho, tá legal? Tudo de borracha, tudo pra ele brincar. Nem vem. Ah, mexaria. Mexaria é coisíssima nenhuma. Eu estou vendo que não é mexaria. O que que foi? Vai dizer agora que eu vou ter que comprar coisa pro seu gatinho. Eu acho que tem. Ex-marido é assim. Só funciona na pressão. Na pressão, cacete. Na pressão, não. Porque a única coisa que eu faço na vida é pagar. Só pago conta e conta sua. Ex-mulé não tem jeito. Ex-mulé é pra sempre. Pra sempre? E mais um dia.